E quem era eu e você me resgatou Fazer que realmente os corações sejam libertos através do nosso coração Chegaram baixo, irmão? Jesus, quem era eu e você me resgatou E não há água que o apague Gente, eu quero convidar você pra assistir esse make up incrível 3, 2, 1, rodou aí Eu peço muito a Deus, é que Deus me alinhe nesse pensamento, nesse segredo Porque a palavra de escrita ainda tem muitos segredos a ser revelados E eu peço pra ele, pai, eu quero fazer a par desse segredo Eu quero também ser o meu batista Sabe? Eu peço muito a Deus, é que Deus me alinhe nesse pensamento, né? E uma luta de glória E uma luta de glória E deixaram no coração 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 Esse projeto, na verdade, é uma realização de um grande sonho. Acredito que não só meu, mas do coração de Deus. Eu sonho com esse projeto há um tempo, na verdade, há alguns anos. Gravar um EP com canções que fluíram de um momento único, momentos no meu secreto. E assim, quando entrou a pandemia, eu fiquei grávida, na verdade, tem todo um porém aí. Mas quando entrou a pandemia, eu estava grávida. Eu comecei a viver um momento com Deus que eu nunca vivi na minha vida. Um momento de intimidade mesmo, sabe? De secreto que eu nunca vivi. E assim, antes de eu ser mãe, eu era uma Débora. E depois que eu fui mãe, eu fui outra Débora. Por que que isso tudo está fazendo sentido? Eu não entendia esse amor. O amor de Deus tão grande. Por mais que eu vivia anos na igreja, anos de ministério até. Depois que eu fui mãe, eu comecei a compreender mais um amor único. Um amor capaz de dar sua vida. Um amor incrível. E assim, dali começou a surgir momentos de adoração no meu secreto com Deus diferentes. Dali começou a surgir canções e mais canções incríveis. Através de momentos que eu buscava Deus através da palavra. E eu comecei a me reunir com a minha banda no início do ano com o entendimento de Opa, a gente precisa expor aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Não pode ficar só em nós. E daí surgiu o momento de a gente precisa gravar um EP. Eu entendi que o mais importante não é a gravação, não são as canções. O mais importante disso tudo é o processo pelo qual a gente vai passar. Porque é o processo que vai fazer com que a gente chegue até aqui com uma maturidade e com a verdade que vai fluir do nosso coração. E hoje chegou esse grande dia. Onde tem fluido um rio de Deus sobre este lugar. Onde através das canções a gente tem se derramado. E o meu maior desejo é que não fique só aqui. É que através desses louvores, através dessa adoração. Você que está nos assistindo seja tocado e ministrado não por nós. Não por vozes lindas. Não por instrumentos maravilhosos. Mas pela presença de Deus. Que está através dessas canções. Seja batizado com novas línguas. Seja renovado. Seja restaurado. Espírito Santo me fala que existem pessoas aqui neste lugar. Que há muito tempo não falam em línguas. Que há muito tempo não fingindo a presença de Deus. Mas agora o coração está ardendo, está perdendo. Meu Deus. Que há muito tempo não falam em línguas. 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 muito marcantes intensos de uma paixão e um amor por Jesus acho que foi a marca desse, todo esse dia de gravação e muita entrega por parte de todos desde daquele que estava por trás de uma câmera, por trás de um instrumento e enfim todos aqui foram realmente marcados pela presença de Jesus eu espero que esse rio que nós bebemos e experimentamos aqui possa fluir em cada casa que chegar a esta gravação é um projeto de vida que a gente construiu junto, eu junto com a Débora, hoje Sarinha também e junto com a família, com os amigos então a gente alinhou a vontade de Deus com aquilo que ardia no nosso coração e a gente está expondo isso de uma maneira, através de um dom Débora cantando, eu estou dirigindo hoje, se precisar a gente faz outro tipo de coisa mas assim, o importante é que a gente entendeu cumprir o chamado e o propósito de Deus na nossa vida e a gente está trazendo isso através das músicas que tem alcançado milhões de pessoas e isso é incrível, incrível demais a gente estava pensando assim desde que a gente se conheceu o sonho da Débora era gravar esse EP e a gente entendeu que esse era o momento a gente cresceu, a gente está crescendo diariamente e a gente entendeu que esse era o momento de um despertar, de uma canção nova porque tem duas músicas nesse EP que são autorais da Débora é uma construção que veio de dentro para fora a galera que vai assistir eu queria muito que eles captassem a essência desse ambiente aqui esse ambiente ele vai falar e assim, através do audiovisual que você que vai acompanhar esse projeto vai entender um pouco do que a gente está vivendo do que a gente quer viver do que a gente quer mostrar para vocês através da adoração através da cultura também isso tudo é muito importante então, cara, eu estou curtindo muito fazer parte desse projeto Débora me chamou quando ela trouxe essa proposta para a gente no final do ano de 2020 cara, a gente ficou muito feliz seria o primeiro projeto dela um EP e a gente faria quatro músicas em sequência cara, toda a preparação tudo que a gente foi bolando cada carinho que a gente foi tendo com cada detalhe foi muito precioso e hoje está aqui organizando tudo está sendo bem legal já estamos aqui alguns dias tiramos um momento aqui de adoração então a gente está priorizando cada detalhe cada sensação desse ambiente a gente quer realmente captar o ambiente então a gente está com muita expectativa tenho certeza que vai ser bem legal gente, aqui vou dar uma dica para vocês, tá? ó, produto aqui bonitinho veja, vai ficar cheiroso não somente limpo, mas cheiroso serviço completo, tá ligado? logo mais logo mais vai ficar tudo bonito, né gente? gente, então vamos lá tem essa nó, o negócio aqui ó trabalho tá vendo? aqui, meu mentor meu mentor da limpeza aí tu vai, ó ó Danielson ó ó é verdade chegar no baixo, meu irmão tu vai, ó ó ó não precisa ver essa aqui, né? é diz ele que sabe, hein e aí, Rodolfo não, na edição coloca aquela Vivaldi, tá ligado? na edição na edição claro, pô pode deixar que eu vou colocar assim e aí ó ó e aí ó Transcrição e Legendas Pedro Negri